Ô vacilão, no link aí na descrição tem a loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui tá falando da base, vocês são muito bem-vindos a mais um vídeo de Punch Club G! Esse joguinho é muito bom de forrátil aqui do Clube da Luta, onde temos o nosso Patti Foxy! E assim, já foram 22 dias, né jovens? Deixa bom, já voltamos aqui, pra quem não sabe, é um simulador do mundo de lutas, né? Eu tô sem comida e com pouquíssimo dinheiro, deixa eu ver se falta luta daqui dois dias, eu preciso trabalhar, essa é a grande verdade! Então é o seguinte, vamos trabalhar jovens, no vídeo de hoje eu vou lá na obra, vamos tentar, eu tô com bastante energia, bastante comida, é o seguinte, a gente vai de busão pra economizar tempo e vamos fazer o nosso dia render bastante no trabalho, acumular uma grana aí pra poder comprar bastante comida e focar no treino, pelo menos no último dia aí, ó, e aqui é bom que também eu trabalhando aqui na obra, né, eu treino também, isso é bom também, vai acabar um dia aqui, ó, já perdeu um pouquinho de pontos, né, que no final do dia a gente sempre perde, mas beleza, pode trabalhar mais, amigo! Vamos tentar juntar uma grana pra gente ir pra academia treinar e se preparar o próximo dia de lutas, né, a gente tá virando um lutador renomado aí, com o tempo as coisas estão melhorando um pouquinho, eu tenho uma missão pra fazer pro Don Corleone, né, pro mafioso do rolê aqui, que provavelmente vai me dar bastante dinheiro, mas, opa, agora deu, hein, puta, energia show, acabou, horrores! Tá, eu tenho luta amanhã do campeonato, é o seguinte, a gente vai na academia, eu andando na academia, e, na verdade, eu até vou lá um pouquinho, vou treinar um pouco, né, vamos pagar pra entrar, vamos tomar um energético aqui que vai dar um gás, recupera um pouco de energia o energético, né, não é muito saudável, mas é uma opção que recupera um pouco de energia, e a gente vai treinar um pouquinho, vamos fazer um sparing aqui no saco, e amanhã tem luta, então eu preciso dar uma treinada bacana, só me manter num ritmo bacana aí pra poder treinar. Das missões, cara, deixa eu ver as missões que a gente tem aqui, ó, story, deixa eu ver. O que é isso aqui? Eu acho que eu tenho uma missão pra fazer pro Casey, né, pro Casey, se eu fizer missão pro Casey, tá ok. Ó, eu tenho missão pra fazer também pro Silver, pô, tem um monte de missão, né, velho? Na real, a gente tem várias storylines pra seguir, por exemplo, a The Choice, né, o Dom, pra eu fazer a missão do Dom, eu preciso pegar o card profissional, que eu preciso ganhar o playoff pra ter esse card. Ok, isso aqui é o quê? The Champion, então eu preciso virar o campeão da liga, né, bom, isso aqui vai ser difícil, eu preciso conquistar a Adrian, eu preciso ganhar lutas de rua, tem bastante coisa pra acontecer aqui ainda, né, então vamos continuar treinando aqui por enquanto, porque eu meio que eu tenho a liga do card, eu acho que o meu foco inicial é subir naquele campeonato amador ali, fazer meu nome no campeonato amador, certo? Depois disso eu falo aqui em outras coisas. Bom, hoje é dia de luta, né, hoje é dia de luta, então vamos tentar deixar o personagem bem equilibradinho aí, daqui a pouco eu dou uma focada em força. É isso mesmo, já vai ter dia de luta, então vamos treinar um pouquinho aqui. Queria pegar força 6 pelo menos, mas agilidade também é importante nesse momento aqui. Isso aqui é um treino importante que eu tô fazendo, canso ele precisa comer alguma coisa, a gente tá com fome, vamos vir aqui no freezer e vamos comer alguma coisinha só pra finalizar o treino. Sai caro fazer isso aqui, né, mas beleza. Vamos comprar umas duas barrinhas de proteína, e vamos treinar um pouco mais de força, assim que eu pegar força 6 eu vou pro campeonato. Acho que dá tempo a gente pegar uma forcinha 6 aqui. A gente fez todos os treinos que a gente conseguiu, e queria agradecer vocês pelo apoio, lembrando, a série continua enquanto o feedback dela estiver tão bacana quanto tá, os vídeos estão batendo mais do que o Rainbow Six, é assustador, né, mano? Então eu tô muito feliz aí, enquanto tiver feedback, a série continua, depois tem que parar, mano, vai lá, compre o jogo, porque é um puta jogo foda. Fodeu, né? O cara é muito fraco, mas ele tem estamina e ele é muito rápido, ele é muito rápido mesmo. Eu vou ter que usar o Energy Saber e focar soco na cara, por quê? Eu vou ter que torcer pra eu destruir a energia dele, velho, com a esquiva e tal. Ele não tem Energy Saber, eu tô apanhando. Não deu um soco, ainda é muito rápido. O cara é muito rápido mesmo. Eu vou ter que, pra bater nele, eu vou ter que ter uma agilidade de pelo menos 7. Os skills que eu já tenho, uma agilidade de 7, pelo menos. Eu preciso cansar ele, eu preciso sobreviver e cansar ele, essa é a verdade. Se eu não começar a acertar uns golpes aí, ferrou. Ele é muito rápido, mano. O meu objetivo vai ser ganhar desse brother aqui. Se perdeu, eu acho que eu perco a classificação, mano. Preciso se focar no treino de agilidade mesmo agora. Encaixei dois sopões na cara dele. Vamos lá. Nossa, agilidade 7 ou 8 eu precisava pegar, mano. É muita agilidade, mano. Eu consegui acertar um... Nossa, tomei 3 na cara ali, que tá doendo até agora, velho. Maluco... Ah, ele é kickboxer. Ele é um kickboxer muito ágil, mano. Perdi. Fazia tempo que eu não perdia. Ele falou... Ele falou... Você não estava evoluindo como deveria, talvez fizemos melhor o seu treino. Eu falei, isso parece mágica, certo? Ele... Ah, você pode falar que é mágica, mas meu amigo fala que isso é ciência. Se você está interessado, encontre com ele na loja de esportes. Ele vai ter os detalhes. Ele pode me ajudar a melhorar um pouco. Mas é o seguinte, o que a gente vai fazer? Eu vou me inscrever para o campeonato. Estou em quarto no campeonato ainda. Minha próxima luta é em 3 dias. Será que eu aguento a luta do... Puta, eu não estou sem vida. O que eu vou fazer é o seguinte. A gente vai sair fora. Vamos passar na lojinha aqui. Estou mandando que é perto. A gente vai... Caraca, os lábios estão tendo horrores aqui. Espero que não esteja vazando o som. A gente vai comprar uns bifão show, né? Por enquanto está bom. 3 bifes, 4 bifes, dá 2 dias de treino. Beleza. E agora a gente vai voltar para a nossa casa. Um de busão, vai. Eu preciso descansar e eu preciso comer bem. Então eu vou dormir, acordar. E aí eu vou treinar só agilidade, mano. Porque eu estou bem forte. Eu estou em um nível bacana do personagem. Eu preciso só realmente aí colocar um pouquinho mais agilidade para acertar uns golpes, né? Então eu vou deixar uma agilidade 7 ali. Acho que está bom. Aqui é o que eu vou treinar. Carne. Acho que duas já me dá cheio, né? E vamos descansar mais um pouquinho aí para o próximo dia. A gente está chegando o dia da luta, né, jovens? Eu realmente preciso ir logo para o dia da luta. Estou... Vou falar que eu estou ansioso para a próxima luta aqui. Porque, mano, eu já acho que eu vou pegar uns ranking bolado. Bolado no campeonato. Bom, daqui a dois dias então tem luta, beleza? Eu estou boladasso, como eu falei. Vou comer um bifão, show. E vamos treinar, jovens. Vamos para a academia. Eu tenho 10, tenho. Eu vou para a academia então. Vamos andando porque está foda. Estou meio sem grana. Não quero bufar nada não. Vamos pagar 10. Eu vou treinar da maneira clássica aqui. Eu ainda não preciso comprar anabolizantes para melhorar não. Anabolizantes ou suplementos, não sei exatamente o que ele vai me dar. Vamos lá. Treino, velho. Treino de agilidade. Nível 7 de agilidade está bom. Um 6 de força e se eu manter um 4 de vitamina também está bom, velho. Ó. Aqui tem que você fica assim, né? Que o rocking fica assim. Eu acho que aquele bagulho é muito louco. Se for meu áudio, meu baixo áudio, me desculpem. Eu acho que talvez o microfone estivesse longe. Enfim. Vamos. Aqui. Acho que aquele bagulho é muito louco, mano. Vamos aí. Puta, pior que nível 7 disso aqui vai demorar horrores, né? Vamos insistir, mano. É o que eu preciso treinar no momento. Ah, mas ele vai cansar, né? Ele vai cansar, mano. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para cansar desse treino aqui. Se ele ganhar 2 pontos... Ih, cansou. Vamos treinar tudo que me leve a ganhar agilidade, né? Nem que seja pouquinho. Depois eu vou treinar esse... Ah, corda, mano. Vou pular corda. A corda é bom também. Vamos ver se eu pego nível 6 de força aqui. E eu vou treino de corda ali. Pular corda. Está muito bem, já. Está muito bem no nosso treinamento. Beleza. Mais um bom... Mais um dia. A luta é quando? A luta é amanhã, né? A luta é amanhã, velho. Vamos pular corda agora. Pular corda é só agilidade, ó. Ó o pezinho intercalado ali. Vai segurando. Pô, se eu pegar 5, 5, 5 é bom. Mas é o que os caras falam, né? Sempre tem que focar em algo. Você nunca pode ficar tentando ganhar de tudo um pouco. Não é muito bom. Ser bom você ter um ponto forte e um ponto fraco. Ó. A musiquinha no treino. Vamos lá, patifoque. Queria pedir desculpa pelo... Acho que teve um ou dois dias sem patifoque. Eu gravo sempre em sequência esses vídeos, né? Então é por isso que às vezes acaba demorando um pouco pra sair e tal. Peço desculpas pelo atraso. Ai, ele está cansado, velho. Deixa eu ver se eu consigo, não. Vamos na esteira. Ih, esteira é só resistência, não. Precisa de agilidade, velho. Deu fome? Vamos ver. Ai, com o fome ele não vai treinar, não. Bom, o cara falou pra eu ir na loja de esportes que o amigo dele talvez tenha um esqueminha pra mim. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pra casa. Vamos andando pra casa. Vamos comer. Uns dois bifão show. Ih, só tem um bifão? Caraca. Vamos trabalhar, velho. Vamos trabalhar. Vamos lá no trabalho. Vamos de busão mesmo pra economizar tempo. Tô tentando fazer o meu tempo render o máximo, né? Eu ainda não tô pronto pra minha próxima luta. O cara lá é muito rápido. Pra mim eu ainda tô lento. Deixa eu dar uma graninha aqui. Só pra comprar uns bifes. Se eu tirar 100, tá bom já. Acabou o dia? Hoje é dia da luta. Ih, rapaz. Tirei 50, ok. Muito cansado. Vou pro campeonato. Porque eu tô cansado. Eu não vou conseguir treinar. Não adianta nada. Vamos lutar. Ah, beleza. Eu peguei uma luta fácil. Não é tão fácil, mas é mais fácil. Vamos ver se eu consigo ganhar aqui fácil desse brother. Ô, filha da mãe. Opa. Ô, cara, mano. Duas esquivas show em cima de mim ali. Mas enfiei um soco na cara dele que ele tá vindo até estrelinha. Vamos, vamos, patifoque. Rebenta. Aí, garoto. Muito bom. Eita, tomei mais um. O maluco chuta bem pra cacete, velho. Ô, fazer um kickboxer é legal também, mano. Mas ele tá queimando toda a energia dele, ó. Eu preciso melhorar a minha esquiva. Se eu tiver uma quarta skill logo menos, eu vou conseguir colocar esquiva e já vai ficar bem melhor o meu personagem. Eu vou apanhar bem menos. É, o cara tá sem energia. Eu vou ganhar dele porque a energia dele vai acabar, ó. Vai ser suave. Ô, ia. Sai, louco, tio. Foi dois ganchão aqui de direita, rapaz. Vai, 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 vai. Dois ganchão de novo. Fiz um energy saver. Tô com bastante energia. O cara tá mortão, ó. Ele vai cair. Vai, vai, vai. Basta nele. Boa, garoto. Pegar um combo aí de dois, eu derrubo ele. Vai, vai, vai. Combo, combo, combo. Boa, garoto. Ganhando. Só vem. Agora começou a cair, ele não resiste mais, não, tio. Mais um round. Vamos aí. Precisa apanhar menos. Vamos pra cima. Caguei. Só vai, patof. Bate fora aqui. Vai, vai, vai. Acerta um gancho. Pô, eu sou mais forte que o cara. Sério que eu vou perder essa luta aqui? Ridícula. O cara recuperou muita energia? Eles não recuperaram energia. Ferrou. Ferrou. Uh, garoto. Ganhei por pouco, hein, jovens. Caraca, velho. Essa foi difícil, velho. Essa foi difícil pra cacete. Eu tô em terceiro no campeonato, velho. O Salvador Punches é muito forte. E o Mr. Kekuz, ele é muito resistente, né? Então eu realmente preciso acertar mais porradas. Que porcaria, viu? Eu preciso treinar mais, mas eu tô sem energia. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente liberou uma skill tree aqui, né? Eu posso colocar um cruzado. Cruzado é bacana pra caramba. Ó, isso aqui eu preciso muito. Active skill 2. Então é isso que eu vou fazer. Vamos pegar cross punch por enquanto. O que é isso aqui? Tá, eu posso fazer... Quando alguém olha pra mim, eu passo mais repetições. Ok, eu passo treino de força a render mais. Tá legal. Cross punch. Ok. Eu posso mudar minhas técnicas de luta, né? Ó, eu não perco strength. Eu sou bom pra aprender táticas. Beleza. É o seguinte, então. Eu tô com um pouquinho de dinheiro. A gente vai no mercadinho aqui. Comprar uns três bifão show. Bifão é caro pra cacete, né? E aí, e aí, Apu? Apu, eu quero três bifes, mano. E uma pizza. Beleza, vambora. Eu vou pra casa agora, né? Pra nossa casa. A gente vai andando, porque acabou o dinheiro. Chegando aqui agora, a gente vai comer aquela pizza show. E vamos tirar uma sonecona pra recuperar a energia do personagem. Certo, diabos? Só nesse vídeo aqui já fomos duas lutas. Agora é foco no treinamento, né? Eu me inscrevi. Deixa eu ver. Vamos deixar ele descansar bem? Deixa eu ver. Não, me inscrevi agora. Vamos lá. Não, pode descansar mais, amigo. Vou dar uma fominha aí. Dorme até a fome te pegar. Beleza, a fome pegou. A gente vai vir aqui agora e comer dois bifão louco. Beleza. Tá na hora de trabalhar e treinar, né, jovens? Então é o seguinte, a gente vai lá pra academia. Vamos andando mesmo, porque acabou o dinheiro. Vamos no ginásio. Ih, eu não tenho dinheiro. Tenho que trabalhar, cacete. Mandando pro trabalho. Acabou o dinheiro, amigo. Situação, vamos lá. Cinquentinha aqui. Sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar ganhar moral com aquele brother lá, mano. Deixa eu fazer cinquentinha aqui, rápido. Beleza. O cara, ele é daqui, né? Não, aqui é a loja de esportes. Aqui é a luta de rua. É no bar ou é no Mickey Office? Ah, não é aqui, ó. É no café. Vamos de busão? Eu vou trabalhar lá um pouco de entregador. E aí, Casey? Ou melhor, vamos conversar com ele. Vamos ver o que tem aqui, ó. O que tem de novo, Casey? Tudo que você precisa. Faca, faca, faca. É tudo o que você precisa. Pergunta sobre a pizza especial. A gente tem muitos pedidos. Vamos conversar depois. Ah, então eu realmente preciso trabalhar um pouco com ele aqui. Ganhar uma moral com o Casey pra eu começar a poder pedir a missão extra que ele vai me dar uma missão extra, né, velho? Esse aqui é um cara importante aí. O pessoal acertou do Pulp Fiction aqui atrás. Mandaram bem, garoto. O Casey aqui, eu acho... Ele parece o Steven Seagull, né? Se pá, ele é. Não sei. Vamos fazer aqui uns jobsinho pra ele. O job da pizza é tranquilo, né? Ele cansa pouco. Mas ele não me treina também, né? Isso aqui é ruim. Vamos perguntar da pizza especial. Casey, por que a sua pizza é tão popular? É, eu ponho temperos indianos. Pros meus clientes normais, eu faço pizza com pimenta extra. Quer tentar alguma? Ah, vamos tentar, né? Então aqui, pegue uma. Então, ahn... Então eu vou... Ah, beleza. Meu objetivo é experimentar a pizza do Casey. Por sinal, eu tenho um pedido especial que precisa ser entregue. Sem problema, Casey. Eu cuido da entrega. Que isso? Entrega de pizza! Deixa aqui! O que é que é de especial? A gente tem um acordo especial com o Casey. Apenas põe a pizza e saia. Eu não sei nada sobre acordos. Eu preciso de dinheiro. Você escuta um barulho assustador. Um crocodilo! Bata no Bill. Você acabou de encontrar Bill. Ele é um crocodilo. Eu acho que você precisa ser mais cuidadoso com temperos. O Bill, ele é bem equilibrado. Mas ele tem umas skills fortes. E ele brilha. Eu tenho a minha... Eu tenho a porrada nova, né? Qual que é a porrada que eu tenho? High Punch e Uppercut. Eu vou tirar o Uppercut e vou colocar o Cross Punch. Eu vou tirar o Energy... E vou colocar o High Punch. Eu tenho três porradas agora, mano. Eu tô muito bom com o Ceador. Tá, 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 tá. Rebeca. Olha só o combo, mano. Três socos de combo ali, hein? Eu não vou nem deixar o cara respirar, velho. Na próxima eu mando o Energy Saver. Olha só isso, velho. É um soco mais forte que o outro, mano. Eu tô batendo no crocodilo. É uma luta contra um Zacaré. Segura, Zacaré. Só vem. Vamos pra cima, amiga. Não vou nem respirar, não. Arrebenta, arrebenta. Ó. Eu sou muito forte, rapaz. Essa foi uma boa luta. Foi difícil, mas você que chutou a bunda verde dele. Foge depois, irmãos. Eu gostaria de lutar com você e esticar essas pernas. Mark é um segundo irmão. Vença ele. Eu preciso vencer todos os irmãos. Ok. Que isso? Isso foi estranho. Isso foi bem estranho. Ganhei skills, jovens. Que bom. Vamos lá, então. Melhorar. Agora, quando alguém olhar... Olha, eu vou conseguir liberar o caminho do urso e liberar a minha skill nova ali. Show. Desbloqueei por 10 doletas. Por 10 ponçinhos. Tenho luta amanhã, jovens. E é o seguinte. Eu vou pra cá. Eu vou... Na verdade, eu vou pra academia treinar. Mas a gente vai ficar isso pro próximo vídeo. Porque assim, nesse teve luta com crocodilo. Já tá bom, né? Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo de Punch Club. O melhor jogo de luta de todos os tempos. Eu espero vocês numa próxima. Um beijo no popô. Jornal da Nega Direita que tá escrito... Talvez aquilo tenha sido uma tartaruga ninja. É nóis. Até a próxima. Fui!